Início de jogo, frente a frente do goleiro, tentou tirar muito. E o Corinthians começou a bater mais, começou a chegar mais no início do jogo. Depois começou a dar espaço para o Santa Cruz e o contra-ataque saiu. O Graffiti começou a chegar na frente do gol. É, aí o chute do Graffiti, ele não conseguiu tirar do goleiro, né? Podia até ter arrumado mesmo. É, ele bateu muito fraco. É, bateu fraco, deu chance para o goleiro. E assim, até os 18 minutos foram boas oportunidades. É, que chute do Graffiti, né? De 21, você viu? É. Começo foram dois chutes do Corinthians, agora já são dois do Santa Cruz. Na boa, hein? Faz tempo que o Vino pega melhor os momentos assim, de um lado e outro, um lado e outro. Exatamente. Aí o Santa Cruz teve essa outra boa oportunidade. O Paulo já falou que não foi nada, né, Paulo? Jogada legal. Disputa ali pelo espaço, posição era legal no momento do passe. E aí disputa pelo espaço. E o Walter bem. Walter esperto. E aí aos 29 sai o gol do time do Santa Cruz. O Walter faz uma boa defesa, né? Essa não é a que ela falou, o goleiro não pode rebater para o meio. Não, essa aí não teve jeito. Essa aí não tem para onde rebater, né? Não, e foi perto, né? Não tem como. Ali tem zagueiro que tem que acompanhar o Graffiti. Não é falha do goleiro, não. Ali é falha de quem não está observando a jogada. Uma boa bola enfiada pelo William. O Paulo já disse, posição legal, como a gente viu agora outra vez. E o gol do Corinthians sai depois de uma boa oportunidade perdida, né? O Marquinhos Gabriel batendo cruzado e ela passou. O Guilherme nem conseguiu chegar direito. E o Rodriguinho, por um pouco, né? Não chegou, ele estava livre. E o gol sai com o Guilherme. Uma jogada trabalhada pelo lado direito do time do Corinthians. Antes teve esse chute que o Marquinhos Gabriel não pegou nada bem na bola. Depois do gol, achei que o Corinthians podia ficar muito abatido. Até criou a oportunidade. É, o campo criou bastante. Os dois criaram, né? Olha lá essa jogada, ó. Olha o domínio do Guilherme. O domínio do Guilherme foi de coxa. Ele deu uma agachadinha para a bola bater na coxa e diminuir a velocidade. Vai começar o segundo tempo.